E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez aqui um vídeo muito, mas muito, muito, muito da hora mesmo, galera Onde eu vou jogar com vocês aqui jogos de console, tá? Olha aqui que lindeza, no meu smartphone Android, no meu celular, galera E sim, tô aqui com Destiny, Destiny 2, tá? Pra gente jogar uma partida, espero que dê tudo certo dentro aqui Eu tenho que conectar também a minha... Minha Steam aqui, né? Tem que lembrar a senha, senão vou ter que mudar Mas galera, ai cara, que tesão Sério, na moral, que da hora poder jogar isso aqui Vamos testar aqui junto, eu tô aqui com NVIDIA GeForce Now, tá bom? É um app de stream de jogos, onde você vai ali, você consegue streamar jogos Jogar jogos que estão na nuvem, no caso no servidor da GeForce, né? Então você não precisa instalar esses jogos, tá ligado? Você simplesmente entra e joga, então jogos que não rodariam no seu computador Ou no seu celular, vão rodar porque, na verdade, você vai estar só esperando a imagem Porque ele vai estar sendo renderizado Não renderizado, mas, na verdade, vai estar sendo renderizado no celular Mas ele vai estar sendo carregado e usado o header lá do servidor Então, cara, que da hora isso aqui Uma experiência bacana que eu quero testar aqui com vocês Espero que dê tudo certo e a gente consiga jogar Minha conexão não está das melhores, tá? Hoje, eu não estou perto do roteador, porque onde eu gravo não é muito perto Eu tenho que puxar o roteador pra cá, perto de mim, pra eu poder gravar Aqui pelo... Aqui onde eu tô, pelo celular, né? Fica melhor pra mim Mas aqui minha internet é bem boa, cara Nunca tive problemas, assim, com a internet em si Enfim, espero que dê tudo certo Tô esperando aqui na fila, tem seis caras aqui Sendo... Eu sou o próximo, sou o sétimo Então, já, já, eu já entro aqui Então, eu volto com vocês quando a gente estiver dentro do game, beleza? Então, galera, vamos aqui Real Royale Vamos que vamos Espero que dê tudo certo aqui, velho Deixa eu ver se tá gravando mesmo, né? Tá gravando Vamos dar, espero que carregue minha voz Que pegue minha voz Senão minha voz vai ter que ficar pela câmera E a voz na câmera é horrivelmente ruim Mas, vamos lá, galera Na moral Sérião, sérião Cara, nunca imaginei isso, velho Nunca imaginei isto Não sei como é que vai ficar a questão É... Da configuração, tá? Deixa eu só vir aqui Porque é assim, velho Deixa eu dar aqui um play aqui Porque é assim, galera É... Nós estamos jogando aqui num... Não sei se tá conectado aqui direito aqui o meu negócio Nossa, malucão Velho do céu Sério isso, mano Nossa, o controle não tá aceito aqui não, velho Agora deu Perfeito, perfeito, guys Perfeito Ok Nossa, agora deu Perfeito Cara, você tá de sacanagem com a minha face, velho Não, você tá de brincadeira comigo isso aqui? Gente, é o futuro, velho Eu não sei como é que solta a habilidade Como é que usa nada aqui Eu vou trocar Vou pegar a Hunter Porque aqui eu tô com as coisas certas Nossa, my brothers Nossa, my brotherzinhos Se alguém souber como é que eu abro o mapa Nossa, saltei sem querer Lasqueira, velho Saltei muito sem querer aqui, galera Não, isso aqui não é possível Eu vou morrer rápido aqui Porque não tem como Não tem, eu nem sei O que eu faço pra equipar? Por aí Tá Nossa, dificil, hein Tá, vamos pegar esse aqui Nossa, vou ver se eu mato alguém, velho Na moral, mano Que delícia Aqui a gente consegue mirar de boinhas Onde é que estão tirando aí Que eu não sei Quero ver onde é que estão tirando, velho Quero matar alguém Aumentar o volume Cara, essa arma aqui é melhor que essa daqui Vou pegar essa daqui Será que tem algum botão que não tá funcionando, velho? Como é que eu faço pra recarregar? Ah, tá Tá, 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 calma Calma, calma Tenho que fazer não, pai Caraca, calma, calma Nossa, eu tenho que mudar todos os controles Caraca, que chinelagem, mano Sério, eu tenho que mudar todos os controles Galera, não acredito Não tá tão lagado, velho Isso aqui é absurdo, meu Deus Eu tô apavorado Cara, mano, me segue no Instagram Que eu vou estar postando coisa aqui Se você quer saber como é que baixa isso aqui, como é que funciona isso daqui Me segue lá no Instagram, deixa muito comentário aqui Que quem sabe eu tava aqui pra vocês ensinando vocês a baixar Porque isso aqui não tem no Brasil Mano, eu tô Eu tô meio louco da cabeça Calma, cancela, cancela Tá, calma lá, vamos organizar Mano, é que eu tô com medo, velho De mexer aqui E let's go, my friends Agora o bagulho vai pegar fogo, ligadinha Espero que eu ache a partida rápida Porque eu tô com pressa Não quero perder mais tempo aqui de gravação Faz uns 20 minutos, faz 10 minutinhos Tá beleza, tá gostoso, tá delicioso Cara, e eu tô impressionado Na moral, tô Impressionado Realmente era um jogo divertido Mas muito idiotivo esse, tá ligado Tinha enjoado Fizendo tempo que eu não jogava E botei a jogar no PC E do nada Descobri isso aqui E pá Calma Vou conseguir fazer o que eu queria Ó, ok aí Tá, agora tá funcionando as habilidades Certinho Não imaginei que ia funcionar Agora só deixa eu ver se aqui dentro Tá normal as coisas Tá, beleza Tá Usando armadurinha Chama o cavalo Cara Mano, você tá ligado Que isso aqui Não tem explicação isso aqui Na verdade eu vou vir pra cá Galera Eu tô sem it, tô sem nada Tô sem coragem De chegar nos outros Porque eu tô jogando Contra quem tá no PC Ou seja, minha vantagem aqui É 1 bilhão 999 mil Um boot Calma que tem um boot aqui Calma que eu vou voar Não acerto o boot nunca Mano, não tem como eu jogar isso aqui Sério Eu sou horrível no controle da FPS Mano, não tem Mano, não tem como eu jogar isso aqui 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 Cara, na moral Eu esqueci que eu troquei o botão que troca de arma Mano, a Mirena não sou um cocô Vou ver Cara, na moral Eu queria matar muito Estou fazendo habilidades Oh my God Sem condição Eu estou impactado Eu vou tirar o saco E o cara tá deixando ao vivo Tipo assim, tá ligado Mano, já nem tô falando mais nada Deixa quieto Enfim, galera Sapeca muito like Porque, olha Eu não consegui jogar aqui Cês tão vendo, né Eu sou um noob aqui no controle, mano Eu já sei o que eu vou fazer Vou comprar aqueles mouse, tecladozinho Vou fazer aqui um gembre aqui Cês vão ficar ligados Cês vão curtir, velho Enfim, se gostaram Sapeca o like Deixem nos comentários o feedback de vocês Eu curti demais Eu vou ficar em silêncio muito tempo Enfim, esse foi o Aplay Espero que curtiram Até o próximo é nóis E falou